Pois, em relação ainda a essa CPI, você tem um bastidor também pra gente, né? O deputado Sinésio Campos, ele é um deputado que representa o lado da esquerda ali. E aí, ele aproveitou essa conquista, digamos assim, essa velocidade pra conseguir o apoio pra CPI, pra, quem sabe, dar uma alfinetada em outro representante desse campo político da esquerda, né? Ah é, o Sinésio tá tirando onda, vamos colocar assim, na expressão popular. E ele não perde a oportunidade de dar uma cutucada no Zé Ricardo. Por que a gente faz essa interpretação? Ontem eu entrevistei o Sinésio Campos, falei com ele por telefone à noite. Tô botando aqui a Frida no colo um pouquinho. Mas o que acontece? Ele disse que ele conseguiu, ele destacou, essa é a primeira vez que o Sinésio Campos apresenta uma proposta de CPI, Rafa. Emplacou muito rápido, conseguindo apoio de todos os lados. Em menos de cinco minutos ele conseguiu as assinaturas necessárias. Aí ele sai com essa frase, diz, olha, eu não sou deputado, eu sou deputado de resultado, eu não sou deputado de pegar papel e ir pra frente do MP tirar foto, não. Ele sai com essa frase aí, claro que ela tem endereço certo, cutuca aí um outro membro do Partido dos Trabalhadores. Mas é verdade, a gente tem que registrar aqui essa proatividade do Sinésio Campos, nesse campo, a percepção dele que isso seria um lado importante, né? Um importante, uma importante janela de exposição, de debate sobre questões que estão agravando a situação, a piora da condição da vida da população. E outro fato que a gente tem que destacar também, que o Sinésio, ele ocupa um espaço na mesa diretora. No ano passado, quando houve aquela articulação que levou Roberto Cidade à presidência da Assembleia Legislativa, o Sinésio acabou ganhando uma vaga na mesa diretora e foi a primeira vez. Ele é um deputado aí de vários mandatos, é um nome tradicional da política no Estado do Amazônia, mas ele nunca tinha ocupado um lugar na mesa diretora. E aí os parlamentares até disseram que ele passou a ocupar essa vaga por merecimento. Então, mais um destaque aí agora em placar essa CPI no mandato do Sinésio Campos.